Agora sim, a gente fala sobre a entrega das urnas eletrônicas. O cartório eleitoral aqui de Três Lagoas já iniciou a entrega dos equipamentos para os presidentes de mesa. Acompanhe a reportagem. Caroline Feliciana é servidora pública e já está se preparando para sua terceira eleição como presidente de mesa nas eleições em Três Lagoas. Nesta quinta-feira, ela compareceu ao cartório eleitoral para retirar a urna eletrônica que será utilizada em sua sessão de votação no domingo. Isso, eu sou presidente de sessão, já estou na minha terceira eleição seguida participando. Eu me voluntariei e é interessante, né? Passar um final de semana diferente e exercer também a sua cidadania. Você gosta? Ah, eu acho legal. Por isso que todo ano que tem eu sempre me voluntario de novo. Na próxima eleição estaremos lá de novo. Entre as Lagoas são 357 urnas entregues aos presidentes de mesa. A entrega começou nesta quinta-feira e encerra-se nesta sexta-feira. Além dessas urnas, ainda existem mais 19 que ficam disponíveis em caso de algum problema com as urnas entregues aos presidentes. Segundo Juliane Guimarães, chefe da 51ª Zona Eleitoral, apesar das urnas serem levadas para a casa dos presidentes de mesa até o dia da eleição, o equipamento possui mecanismos de segurança que impedem qualquer tentativa de manipulação ou violação. O presidente, ele é o responsável pela urna eletrônica, ele leva a urna para a casa dele, sim. Essa urna fica lá durante esses dois, três dias, dependendo da data que ele retirar. E não tem nenhum problema nisso, porque a urna é programada para funcionar no dia da eleição a partir das sete horas. Então, ele pode ligar a urna lá na casa dele, que nada vai acontecer. Vai ficar, aliás, um registro no resto dessa urna de que ela foi ligada. Por exemplo, ele pegou a urna hoje, hoje à noite a criança foi lá, mexeu na urna, ligou sem querer, fica um registro de que na data de hoje a urna foi ligada. Mas não é possível fazer nenhuma alteração e violar nada, até porque a urna é toda lacrada. Todos os compartimentos recebem lacres específicos assinados pelas autoridades. Apesar das 19 urnas de contingência, o histórico das eleições anteriores mostra que poucas vezes a justiça eleitoral precisou usar. Não, nunca utilizamos, no máximo uma, de uma a duas urnas de contingência. Na última eleição, salvo engano, não precisamos de nenhuma, não fizemos nenhuma contingência. A chefe do cartório destacou que todos os mesários já foram convocados. Sim, sim. Aí, agora, o que acontece, normalmente, é alguém que fica doente nos últimos dias, e aí a gente precisa substituir esse mesário. Mas todos convocados ali desde julho, agosto, todos já aptos receberam treinamento para participar da eleição. A eleição em Três Lagoas começa às 7 horas da manhã e vai até às 16 horas. Após o encerramento da votação, os presidentes de mesa retornam ao cartório eleitoral com as urnas e a apuração dos votos começa logo após a chegada das primeiras mídias. Embora não haja previsão exata para a finalização da contagem dos votos, o processo costuma ser concluído em aproximadamente uma hora e meia. A eleição começa às 7 horas e termina às 16 horas. A gente se preocupa mais com o horário do término do que o horário de início, porque ali no início sempre tem muito eleitor na fila já, aguardando a votação. E, enfim, normalmente ali aquelas primeiras horas do dia são as horas mais tumultuadas, porque tem preferência. Enfim, o horário de término é um pouco mais preocupante, porque na última eleição já vigorou esse horário novo de término às 16 horas, mas antes a eleição terminava às 17 horas. Então é importante que todos os eleitores estejam atentos a esse horário final de votação, que chegando lá na escola após as 16, ele não vai votar. A escola vai estar fechada. Além de chegar com antecedência e não deixar para votar na última hora, é importante que o eleitor leve o número agendado e pesquise antes em quem vai votar para evitar transtornos, como na última eleição, como destaca a presidente da sessão eleitoral, Carol Feliciano. Na eleição passada eu tive uma dificuldade que tem eleitor que não entendia que o candidato que ele queria votar não era aqui do MS. que a gente teve bastante candidato na última eleição e aí tinha eleitor que estava se confundindo com o candidato, infelizmente. Aí saia meio chateado, a gente passa o telefone aqui do cartório para ligar, para poder se orientar também, mas infelizmente teve esse problema. e aí e aí Obrigado.